depois de uma semana estou gravando vídeo de chuva para vocês pessoal olha chuva grossa aqui chuva com o vento viu mais de cinco minutos de chuva já descendo na goteira já olha não falei que ia chover eu não falei pessoal que ia chover então deixa o like aí está descendo aqui olha está esborrotando aqui ó no calçamento na calçada da casa olha só enchendo aqui ó tá engrossando tá engrossando é a água meu povo eu vou na cidade de cá cima de dentro eu vou no calçamento na calçada da casa churrinha moiadeira agora as plantações aí do pessoal né tá recebendo água né graças a meu senhor deus estava precisando muito chuva com o vento pessoal olha a ventania aqui olha o vento gente a calçada já está alagando já que não está dentro da de casa o povo mandou uma breveira ali algum no frio vai esquentar os foros a 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